No último episódio de Passo pra Tu, a gente foi deixado com uma bomba. Um cara acabou sujando a Mona Lisa e o nosso trabalho é consertar a obra de arte mais famosa do mundo. Como que a gente vai fazer isso? Faça a mínima ideia. Eu tenho uma teoria, Mike. Eu tenho uma teoria, Mike. Como tudo na vida, como que a gente resolve um problema? Fih, adiciona a cara do Gutinha ali na Mona Lisa e acabou. Gutinha e Isa. Pronto, pronto. Consertou não. Melhorou. Gente, mas pra consertar essas borradas aí, Fih. Então, eu não sei, Mike. Na verdade, agora, Fih, a gente já chegou no final do jogo, então são os desafios mais complicados. Agora você vai ter que literalmente virar o Sr. Leonardo 20. Meu Senhor Deus. Tô pintando de preto aqui, parece que não é o mesmo toco que tá na Mona Lisa, mano. Isso aqui vai dar trabalho, vai consertar. Nossa, Mike, isso aí vai dar trabalho, Mike. Poxa, talvez o mais fácil seja você pegar um pincel branco e... Não, não faz isso, né? Mas tu sabe quanto que vale a Mona Lisa, né? Quanto? Olha aí pra mim. É, estima-se que ela valha 2,5 bilhões de dólares, Mike. Bilhões? Só isso? De dólares? Isso dá o quê? 10 bilhões de reais? Se eu tô tentando consertar ela, parece que eu tô apiorando. É muita pressão. Eu sou aquele mesmo, eu sou aquele mesmo da mulher que tenta consertar aquele quadro lá, Fih. É muita pressão. Fih, mas já que a gente não vai conseguir acertar certinho, eu já vou fazer do jeito que eu quero fazer, entendeu? Eu vou meter um gutinho ali na cara da Mona Lisa, Fih, você vai ver. Então, é o jeito, porque, tipo assim, não tem como você consertar a Mona Lisa idêntica como tá aí, porque você nem tem essas ferramentas pra fazer essa tintura ali. Não tem, velho, não tem aquelas cores. Eu vim até aqui pegar algumas cores diferenciadas, uns tons monocromáticos aqui, porque eu vi que ela tem muito tom de cinza, de preto, de escuro e, mano, bora. O problema dela é o rosto, né, que, sei lá, parece que alguém derrubou groselha, né? Sobou ela. Tem nove tipos de cor preta ali, mas, posso ser sincero, pra mim são todas idênticas esse grupo ali no canto ali, ó. Meu Deus do céu, Fih, eu tô zoando toda a obra aqui, velho. O pior é que vai ser bem isso aí, desse artista aí que fez aquela obra que renovou a obra. Você tem como apagar, não, não tem, né? Que pintura é aquela coisa, galera? Você errou. Já é. É um negócio que eu nem vou me forçar a conseguir, porque é impossível. Mas, a gente tem que lembrar que a gente já pintou a Monalisa uma vez. Já? Já, sabe. Já, ué, lembra não? Ah, verdade, você pintou na camiseta, verdade, verdade, moleque. Monalisa toda azuzona. O bom dessa aí fica que você tem, tipo assim, o protótipo perfeito pra você seguir aí, né, que é o fundo, né? Olha lá, olha lá. E esses dedos aí, hein, Mike? Posso ser sincero? É o dedo da Vandinha, ó, o dedo da Vandinha. Então, tá parecendo o dedo meu, hein? Claro, o dedo é um negócio que ninguém sabe desenhar, não. Tá parecendo a Monalisa dos Simpsons, pô. Então, vai ficar, né? Será que vai ficar um pouquinho, enfim. Mas é que tá, a culpa não é sua, tá? Ai, meu Deus. Você é vítima dessa história aí. É, eu tô tentando ajudar, a culpa não é minha, né? Mano, mas agora eu tô imaginando. A gente tá fazendo isso aqui no jogo. Imagina a mulher que teve que consertar aquele quadro na vida real, véi. O perrengue que ela passou. É, e não deu certo, claramente. Ou não deu certo, não? Eu achei que deu certo. Deu certo porque ficou famoso a obra na internet, né? Ela só distribuiu um quadro de 500 anos pra fazer isso. É, só. Pra virar a minha. A gente tá fazendo a mesma coisa, né? Que ou isso vai dar muito certo, ou isso vai dar muito errado, véi. Quer saber, filho? El hombre. El hombre. É que agora, galera, a gente tá no QSMP, né? Então, eu virei trilingue. Nem sei falar nenhuma das línguas, mas virei. Você fala português, inglês e várias bostas? E várias bostas. Eu tô tentando aprender um pouquinho de espanhol. Meu Deus do céu, mano. Aquele cara, ele vai ver e você vai... Que que é isso aqui que vocês fizeram com a minha Mona Lisa, meu? Sem elogiar, eu vou ficar muito feliz, hein, Mike. O pior que tá ficando bom, tá? Hoje eu acordei inspirado. Mas, Patu, o senhor se prepara, então, que hoje o negócio vai ser bonito. Olha esses olhos. Esses olhos aqui. Aqueles olhos, aqueles malditos olhos. Mano, eu não entendo a mojang, velho. Eles tiraram a barba do Gutin, depois parece que colocaram de novo, não é? Do xixi. Não dá pra entender, né? Você vai fazer ele cabeludo? Tipo, como se fosse realmente uma Mona Lisa, com cabelão? Ah lá, não fica mais... Ih, que eu fiquei mal. A gente só destruiu uma obra, filho. Cês é maluco, hein? Tem nem preço, tem nem preço. Cês é maluco. Ai, Mike, já que a gente tá no assunto do Gutin, o Gutin vai aparecer no QSMP? Não, não, não. Eu queria chegar no Dante Dien, falar, e aí, beleza? Fazer ele falar a voz do Gutin. Eu consigo essa proeza, filho. Não tem vergonha na cara, não. Então, eu tenho um pouco de vergonha de chegar pra um cara desse e falar uma voz dessa. Ó! Pô, Mike, eu gostei, hein? Agora eu só preciso adicionar uma vegetação nesse verde aí. Nossa, Mike, se eu fosse dono do museu, eu ia processar com a família inteira. Ia processar até o seu cachorro, filho. Tá bom, filho. Vou mexer nesse parto. Mexe no parto, deixa quieto. Deixa quieto. Isso que eu falo pra você. Deixa. Melhor você não... Vamos deixar sem detalhe, né? É agora, galera. É a hora da verdade. Menos é mais. Olha, aquela Mona Lisa que a gente pintou ali na camisa dela. Ficou bonito, ó. Podia ser essa. A gente já pintou a Mona Lisa, é. E posso ser sincero? A gente vai subir essa montanha aí e vai ter a Polícia Federal já aguardando junto com o lado do cara ali, ó. Quer ver? Olha lá. Meu Deus do céu. É agora. Como isso tá o andamento da Mona Lisa? Essa desgraça aqui, ó. Vejamos. Ah, quase. Espero que ela não note. Não está idêntico ao original. Sabe de alguma coisa? Você é uma pessoa e um artista formidável. Você tem a minha aprovação. Viva! Você tem todas as aprovações que precisa. Legal. Volte para a Adriene, então. Caraca, a gente tem todas as aprovações? Isso quer dizer que o nosso Guti Fortão vai ir pro museu? Olha lá. Ela ali. Adriene. Como está indo, cara? As aprovações. Ah, você conseguiu as aprovações deles. Parabéns. Você está com sorte. Eu tenho justamente uma oportunidade pra você. Ah, não. Lá vem. Um amigo meu está visitando a cidade. Um homem maravilhoso. De grande dignidade. Um dos maiores críticos de arte dessa parte do mundo. Posso fazer com que ele olhe uma das suas obras. Uma crítica dele com certeza deixará o curador intrigado. Agora, você conseguiu chamar a atenção para aquele trouxa do Benjamin e seus materiais medíocres. Não. Aí não. Tudo que eu peço de você é um pequeno favor. Preciso que você me recomende e comece a usar minhas ferramentas exclusivamente. Claro, eu vou substituir todos os itens que você já tem por itens superiores. O que você acha? Ah, sim? Por quê? A gente vai abandonar o Benjamin que ajudou a gente, deu comida pra gente, deu pincel pra gente. Ah, verdade. É. Não, não vou me vender, não. Caraca, você é leal. Ó, mas estava nos dando tão bem. A oferta permanece de pé, se você me dar de ideia. O que você faz, velho? Será que a gente é obrigado a desafiar o Benjamin? Eu vou lá conversar com o Benjamin. Será que tem uma opção de conversar com o Benjamin? Sim, posso dizer, sério, se não tiver, vambora. Ganhar o pincel do Leonardo da Vinci, alguma coisa do Michelangelo, algum negócio do Monet? Vixe. Sim, mas isso que tá aí, isso não vale nada, porque o que realmente importa é o amor de um amigo verdadeiro. Verdade. Não importa a história, importa os amigos que a gente faz na trajetória, né? É. A gente nem fala com o Benjamin, a gente falou só uma vez com ele no início do jogo. Nunca mais falou. Que mais vezes, né? Eu ouvi falar que a Adriane está te procurando. Ui, Adriane, talvez você deveria pelo menos ouvir o que ela tem pra dizer. Quer dizer, se ela conseguir colocar no museu, seria incrível, não é mesmo? Ué. Di, então tá bom. Conversa com ela, entra no museu então, a Benjamin. Você falou. Bom, Benjamin, é hoje que a gente vai te trair. Mas é por uma boa causa. Eu gosto fechado. Escolha aqui as ferramentas comprometidas. Aqui pra frente, nada de Benjamin. Tudo que eu preciso de você é uma obra-prima. Tome o tempo que precisar nessa obra. Essa é a sua oportunidade de conseguir tudo aquilo que desejava. O seu lugar merecido entre os mestres. Uma obra-prima não pode ser criada em qualquer tela. Use a minha tela, mestre. Agora vá, tome o seu tempo e crie uma obra-prima. Mal posso esperar pro resultado. O quê? Eu tenho que fazer em outra obra-prima? Então, e aí? Desculpa, Adriane, mas a gente só tem uma obra-prima por vida. A gente não é, né? Eu já fiz uma, ela quer que eu faça outra? Então, Mike, eu não sei você, mas eu acredito que você gastou todo o seu potencial naquela outra tela, né? E agora? Essa tela aqui tá bonita também, hein? Caramba, Mike. Fih, acho que eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer, Fih, uma nova, um novo alguém que surgiu aí ultimamente no canal. Surgiu de supetão. Tá fazendo um enorme sucesso. E apenas ao fazer isso aqui, ó, todo mundo vai saber quem é. Você vai fazer o seu filho? Meu filho, filho de mais seis pessoas? Seis pessoas. Mike, pra quem não sabe, galera, esse aí que você vai fazer é o Richard. O nosso ovinho, que é o nosso filho lá no QSMP. Que tem como pai Selbit, Phelps, Forever, Peck, Mike e o Quackley. Que o Quackley tem um por cento dele, tá? Você vai fazer... Ah, não tem palavra, Mike. Eu como pai... Olha esse formato. Ter um filho meu num quadro é uma alegria, uma honra imensurável. Eu já pintei ele lá na série. Vou pintar ele de novo. Caramba, Mike. Você vai fazer até ele com a espada ali em cima, cravejado? Eu vou até refazer isso aqui. E isso seria uma obra-prima. Imagina, nossa, obra-prima é o Richard, o seu e o Gutin. São os dois filhos nossos, né? Tirei meu filho não, meu. Não vai ser o filho não? Ué. Tá louco? E o Richard, se ele usa uma camiseta do Brasil, né? Da seleção brasileira, né? A camiseta do Richard, se ela é maior que ele. Tipo assim, o Richard deveria usar uma camiseta P e alguém der uma camiseta meio GG pra ele, sabe? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é a minha favorita, hein? Que eu tô... A gente tá vendo aqui essa referência, Mike? Eu não aguento mais você beijando o Richard na cadeira, na praia, ó. Que que é isso? Ah, fi. É amor de pai, né? É amor de pai. Não, mas uma coisa é certa. Eu sou o melhor pai do Richard, naquela série lá. O Selbit e o Phelps mataram o Richard sem querer, né? O Forever prendeu o Richard num cativeiro, né? E você fez o quê? Você deu um beijinho nele. Deu um beijinho, pintei ele, fiz um carinho nele. De todos os pais, talvez você seja o menos pior? Eu acho que sim. E a galera tá falando o que que deve ter dentro desse ovo, né? Se a gente conseguir chocar ele. Porque, galera, não é nada fácil chocar esse ovo aí, não. Todo dia a gente tem que cuidar do ovo. Todo dia a gente tem que dar alimento pra ele, dar banho nele, contar uma história de Ninar. É um filho mesmo, né? E é difícil, fi. Agora a questão é, a galera tá falando assim, ah, será que vai virar um dragão? Não sei. Pode virar, mas será que a gente vai conseguir manter ele vivo até o final? Porque, mano, um monte de ovo morreu logo nos primeiros dias da série, né? A galera não conseguiu cuidar. Eu posso sincero, mas gostei. Bandeira bonita, hein? Ficou bonita mesmo, hein? Caraca, fi. Ficou bonito, né? Agora, galera, o que acontece? O pezinho do Richard é um pezinho bem simplesinho? O pé dele é simples. A galera tá fazendo ele com uns PNG de sapato, né? Tô achando engraçado. É, usando os Mizuno, né? Umas coisas assim. Tem até uns outros PNGs e outras imagens que a galera tava fazendo, que ele tá, tipo assim, usando um Juliette, ou tá tomando um Guaraná Antártica. Coisa de brasileiro mesmo, sabe? Posso fazer um Guaraná Antártica do lado dele, porque a gente vai ter que dar uma decorada também, né? Vai fazer um Juliette, né? Eu deixo ele sem Juliette. Vou fazer, vou fazer. Eu tenho a imagem perfeita de referência pra vocês. Esse desenho é magnífico. Ah, esse é muito bom. Eu vou copiar um pedaço desse desenho aí, hein? Pode copiar, pode copiar. Vai estar aparecendo aí na tela, galera, o desenho. E quem fez o desenho, muito obrigado. Não, tem um milhão de pessoas fazendo desenho no Twitter o dia inteiro. E eu fico babando, olhando sempre. É muito massa. Ficou legal esse Juliette, hein, gente? Ficou bom. Olha aí, ele tem olho sim, ó. O olho dele é bem... O olho dele tá ali... É que o olho dele tá escondido, né? Podia ter essa opção, né? A gente podia falar com os donos da série e falar assim, só no Juliette, no Richard. Perfeito, perfeito. Tela chique? Não. Coraçãozinho. Nossa, Mike, tô batendo pau. Aqui em casa. Tá batendo pau. Ficou legal, hein, Mike? Ficou muito massa. Caraca, vamos lá entregar. Entregar... Richard. Ah, meu amigo chegou. Vamos deixar ele dar uma olhada. Olha aí! Esse cara não é do Ratatouille, aquele... Não é? Ele tá do Ratatouille? Aquele cara que experimenta o Ratatouille e fica louco, né? É, caraca. E aí? Ai, meu Deus do céu. Ele deu uma olhada e saiu vazado, Mike. Acho que ele gostou. Ele é um cara meio enigmático. Eu tenho um artigo aqui, pois ele escreve muito rápido. Com o prometido artigo. Acho que você vai gostar. Leve ao curador. Tomara que seja o suficiente pra mudar o tom cruel dele. E aqui está o ingresso Platinum para o museu. Ele te dá acesso irrestrito. Meu Deus! Nossa, vamos lá. Parece que tem que pegar o Richard aqui em cima. Richard não. Nessa altura já o Richard só deve estar em algum museu muito conceituado lá da Holanda. Ah, não tá aqui não, né? Eu queria ver o artigo que o cara escreveu. Opa, acho que tá ali. É ali! Meu Deus! Ela é muito mais visionária que o Benjamin. Meu Deus! Ela botou isso. Eu falei, Mike, pra você não fazer isso. Não, não, não. Você falou pra eu fazer isso, né? Olha na cidade. Aqui no parque, ali embaixo também tem esse post. Eu vou lá falar o Benjamin. O Benjamin? Ixi, o Benjamin vai... Fechou já. O cara que ajudou a gente desde o início, a gente tá cuspindo a cara dele. O comércio tá um pouco mais lento que o normal. Não sei porquê, mas as pessoas costumam preferir as ferramentas da Adriane ultimamente. Nossa, galera, a gente fez o final ruim, hein? Nossa, moço. Eu tô feliz pelo Richard, se triste pela gente. E aí, como que é isso? É agora, moço. Finalmente a gente vai encantar esse cara aqui. Será que o Richard só vai ficar ali no museu? Poderia também, né? Ah, você de novo. Não acho que você tem uma obra-prima em suas mãos. Exibir arte. Hum, você melhorou desde a última vez que a gente se viu. Mas será que sua obra tem espaço no museu? Você se encaixa no museu? Sim. Ligar pra Adriane. Duvido que você mereça o lugar dos mestres. Ligar pra Adriane. O quê? Adriane? O que você está fazendo aqui? Achou que eu ficaria com medo? Acho que quem está com medo aqui é você. Mostrar o artigo. O que é isso? Monet reencarnado? Esse é o crítico de arte. As cores se mesclam como uma dança vibrante entre um casal de recém-casados. Meu Deus! Você precisa de verdade. Você precisa fazer parte desse museu imediatamente. Caraca! Estou feliz que a minha rejeição ao seu passado inferior fez com que você ressurgisse mais forte. Como a tradição pede, abriremos o museu mais uma vez ao público. Mas antes disso, faremos uma pequena cerimônia. Aproxime-se da vaga vazia e revele sua obra-prima. Meu Deus, Mike. A gente vai realmente conseguir, moça. A gente é simplesmente o Monet reencarnado. Que durar arte. Ela continuará coberta por não ter sido até a cerimônia de regulação pública. E agora, moça? Será que eu falo com ela aqui? Moça, meio diferente, porque, tipo, a gente não selecionou uma arte e ela está escondida. Será que vai ser uma outra arte? Será que... E aí? Eu acho que vai ser aquela arte lá já pré-estabelecida. Incrível como uma única obra de arte pode fazer o museu aparecer completo. Rapaz. Adriano. As cenas gloriosas da arte. Daqui em diante, o museu nunca mais ficará incompleto. Hum, sim, realmente uma obra-prima. Corador, puxa o pano, por favor. Eu estarei nos preparativos para vir o museu para o público. Nesse meio tempo, a Adriano quer te ver. Aquela mulher me dá arrepios. Você encontra ela na praça da cidade, eu acho. Nossa, moça. A gente vai ser enganado nesse jogo aqui. Vai ter um final errado aqui. Não, não, não. Ah, Mike, por favor. Ou o Gutin ou o Richard. Se um dos dois, eu estou feliz. Até se for aquele caixa de uva de emoji, também está bom também, né? Aquele caixa de emoji para melhorar. Agora, se a Vandinha surgir ali, filho, eu vou perder, hein? Eu vou aguentar agora. A Vandinha. O que é isso aqui? O que é tão presente aqui? Caraca. Ela cobrou a loja do Benjamim. Não, não, não. Não, não, não. Não é. Bem-vindo, Adriano. O que você acha da minha loja temporária? Não me conte. É impossível não gostar. Uma nova era nos esperas. A era da Adriane. É hora de você começar a trabalhar de acordo com a nossa combinação. E o Benjamim? Sobrevivência do mais forte, meu amigo. Com sucesso e minhas despesas. Quando as pessoas pararam de usar as ferramentas dele, o próprio Benjamim não conseguiu mais manter a loja. E tadá, finalmente essa loja pertence à minha família. Agora o Benjamim está moado, perto das docas. Mas chega de papo furado. Temos mais o que fazer. Preciso que você assine 200 cartões para as fãs. 200? Só assino um e eu farei com meus empregados copiem a sua assinatura. Nunca. Eu preciso lembrar o que eu já fiz por você. A sua pintura está em exibição no Museu dos Mestres. Graças a mim e meu trabalho duro. Nós temos um acordo. Eu ainda não acabei com você. Assina um cartão para o fã e eu me viro com as cópias. Mano. Mike, a que preço? A que preço a gente está no Hall da Fama? Valeu a pena, será? Olha aqui onde o Benjamim está. Essa aqui, fio. É a imagem do primeiro jogo. Onde o Benjamim desenhou eu, nosso personagem, fazendo vários quadros. Nossa, moço. Eu vou chorar de verdade. A gente é um traidor, mano. Vem comprar arte barata. Ah, Paz Partou, que legal te ver de novo. A loja. Ah, ui. Meu comércio de repente se desintegrou. Não consegui sustentar mais. Já contei que meu avô abriu a loja. Ele jamais desenharia um bonequinho de palito, mesmo tentando. Mas seus materiais foram usados por grandes artistas. Foi a maneira dele fazer arte por meio de outras pessoas. Para ele, nunca foi pelo dinheiro ou pela fama. Só queria que todos continuassem a pintar. Mas é complicado quando você precisa pagar as contas, né? Tentei honrar o sonho do meu avô desde que ele se foi. Mas agora é a hora de seguir o meu sonho. Vender arte é mais difícil que eu pensava. Vou comprar. Mas, Mike, a gente não tem muito dinheiro, não. A gente podia pegar mais dinheiro para comprar essa arte dele por mais, né? Mas vamos ver qual que é o seu... Eu comprei. Mike, eu tive uma ideia. E se a gente alterar a grande obra nossa, ao invés de ser o nosso quadro, ser o do Benjamin? Caraca, seria um final massa, hein? Será que é possível fazer isso? Acho que a gente tem que fazer a quest de todo mundo aqui para a gente conseguir fazer isso, né? Peraí, eu vou lá no curador primeiro, porque o cara falou que o curador estava precisando de mim. Vamos ver se a gente consegue trocar a arte. Será? Nossa, Mike, aí seria lindo, hein? Mas daí também toda a nossa história não valeria de nada, né? E o Gutinho? Será que tem como eu falar? Ué, entra aí naquele canto ali, naquele canto ali. Olha lá, olha lá. Obra-prima destruída? Destruída? Era uma vez uma pintura legal. O que é isso que aconteceu, Bank? Bank, o que você fez? Bank triste. Isso é terrível. Um jovem desjustado entrou e roubou sua obra-prima. O pegamos no Fraga. E ele confessou. Pelo menos eu acho que ele confessou. Tive um pouco de dificuldade de entender o que ele estava faltando. Acho que eu ouvi ele falar que trabalha para uma sintetizadora. Um maluco de pedra, aquele rapazinho. Ele se nega a desenvolver um item esropado. Você pode conversar com ele? Ah, moço, acho que agora que a gente devolve o quadro é errado, né? Então, e aí, é isso? Eu sinto muito, eu não queria. Se ela forçou o Bank a si e ela queria que roubasse o quadro. Por quê? Eu não acredito. Para destruir um artista vendido. A galera acha que a gente é um artista vendido. Muito triste, sinto muito. Você não é vendido, é? Não está bravo com o Bank? Não, estou bravo com ele. Bank muito feliz. Fala com o curador, ele está bravo comigo. Deixa ele não bravo, pode ser? Sua pintura, por favor, leve de volta. Moço, acho que agora é a hora que a gente troca a pintura. Mike, ó, eu acho que, tipo assim, por mais que eu queria ver o Richardson ou o Gutin aí no museu, eu acho que a gente tem que ajudar o Benjamin, né? É, vamos pendurar. Posso pendurar a dele ou a do Richardson, mas a dele está bem mais bonita que a do Richardson, né, velho? Não está, por mais que, tipo assim, eu queria o Richardson aí, vamos ser legal. Sim, mas aí que está, a gente aprendeu a lição valiosa. Vamos puxar a corda, revelar, vamos esperar todo mundo chegar aqui, galera, para ver a obra de arte final. O Benjamin está aqui? É do Benjamin. Não está, não está. Está tomando a cidade, menos o Benjamin. Até o véio está aqui, ó. Esse véio veio? Está louco. Vamos revelar. Puxar. Olha aí, ele chegou ao Benjamin. É o seu quadro, meu amigo. Olha aí, galera, a gente não podia fazer essa sacanagem com o Benjamin, porque ele ajudou a gente desde o primeiro episódio, ele deu ferramenta de graça para a gente, telas para a gente pintar. E, mano, eu acho que essa é a redenção, mano. E essa mulher aqui, a Adrienne, no final ela se demonstrou uma pessoa péssima, né? Então eu acho que a gente pendurar o quadro do Benjamin aqui é o final verdadeiro, é o final feliz. Não acredito, você fez isso para mim. As pessoas realmente parecem gostarem da minha arte. Mas por que você gosta? Ah, acho que entendi. Você quer inserir o museu na sua última obra de arte, não? Acho que você está querendo dizer que os artistas de verdade estão por todo lado, não só em museus exclusivos. Finalmente posso viver o sonho de ser um artista graças a você. Quero que você fique com algo. É o pincel que meu avô deu antes de falecer. Saber que você está usando ele para criar coisas belas o fará feliz, tenho certeza. Obrigada, meu amigo. Caraca, pincel. Olha só. Pincel do voo do Benjamin. Esse é o nome do pincel. Caraca, mas moço, esse é o final verdadeiro mesmo. Porque, mano, a arte eu acho que ela não deve ser limitada apenas para as pessoas ricas, né? Qualquer um que pega um pincel e faz uma arte assim num quadro, ele está fazendo uma arte ali que vem do coração. E no final é isso que importa. E arte não é beleza, arte é sentimento. Sim, sim. Só porque você é rico e tem os melhores pincéis, as melhores telas, isso significa que você é o melhor artista. Caramba, moço. Se for sincero, que final lindo e bonito, hein, Mike? Eu estou muito orgulhoso de você, hein, Fih? Parabéns. Aqui que está, Fih, o Richardson, o Gutão. Isso aí, Fih, vai ficar no nosso coração e no coração da galera que assistiu a série até aqui. Mano, foi muito da hora, mano. Foi muito legal mesmo, galera. Espero que vocês tenham curtido essa série aqui, galera, de passe para o Arthur, o artista perdido. Mano, foi muito da hora fazer essa série. E eu espero que vocês tenham curtido. Então eu vou fazer aqui a última assinatura no quadro do Richardson e assim se encerra a nossa aventura. Falou, galera. Valeu. Tchau.